Pai de amor, Pai de infinita bondade, misericórdia, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por esse dia, Senhor, que Tu fizesse, Senhor, que Tu escolhesse, ó Deus, pra trazer o Teu Filho, Senhor, a essa terra. Há 80 anos atrás, Senhor, Tu dissesse, hoje é o dia que eu vou trazer Ivanildo pra essa terra. E Tu trouxe ele, Senhor, e Tu tem sustentado, Senhor, a vida dele até aqui, ó Pai. Por isso, Senhor, como o texto que a gente lê, ó Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, pela vida do irmão Ivanildo, ó Pai, e tem sustentado ele, Senhor, e tem segurado ele com a Tua mão forte e potente, ó Deus. E nós queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que Tu continue conduzindo a vida do Senhor Ivanildo, Senhor, na Tua presença, que ele possa, Senhor, entender, Senhor, que Tu estás com ele, ombro a ombro, ó Pai. Que ele possa sentir, Senhor, a Tua presença diariamente, ó Deus, e ter, Senhor, a certeza que Tu estás conduzindo a Sua vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos familiares que aqui está, Senhor. Cada esforço que foi feito, Senhor, pra fazer aqui e trazer alegria pro coração do Teu Filho, ó Pai. Que Tu possa estar retribuindo, Senhor, em dobro pra vida de cada um, ó Deus, e que Tu venha, Senhor, ser presente aqui nesse lugar hoje. Porque nós estamos declarando, Senhor, a alegria que sentimos, ó Deus, de ter o irmão Ivanildo aqui, ó Pai, diante da nossa presença. E sei, Senhor, que muito mais feliz Tu estás, ó Pai. Recebe, Senhor, esse culto, recebe a gratidão, Senhor, do coração do Teu Filho, Senhor, da gratidão do coração, Senhor, das Tuas filhas, da filha do Teu Filho. E que Tu possa, Senhor, estar aqui, ó, Senhor, presente nos louvores, Senhor, nas orações, no testemunho, Senhor, daquilo que o Teu Filho, Tu já colocou no coração dele, que ele vai falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.